Música A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de um pescador que pediu indenização por falta de peixes no Rio São Francisco. A ação foi movida contra a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. De acordo com o pescador, a intervenção estatal na vazão do rio diminuiu a pesca na região, o que impediu a atividade econômica no setor desde 2013. Em primeira instância, foram apresentadas como provas ao Tribunal de Justiça de Sergipe laudos do Ibama que comprovaram a redução do número de peixes na região. Mas o relatório não apontou que a culpa seria da hidrelétrica. De acordo com o Ibama, um dos motivos que causou o problema foi a redução na vazão de um dos afluentes, que ocorreu com autorização do Ministério do Meio Ambiente. Segundo a denúncia do pescador, a vazão do Rio São Francisco foi reduzida de 1.300 para 700 metros cúbicos por segundo. Ele tentou responsabilizar, além da hidrelétrica, outros órgãos governamentais, mas a intenção foi negada pelo Tribunal de Justiça Sergipano. Os ministros da segunda turma do STJ mantiveram a decisão da primeira instância. Para o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, não ficou demonstrado no processo o nexo de causalidade entre as intervenções da hidrelétrica e a falta de peixes no rio. O nexo de causalidade é justamente essa relação entre algo que você imputa a alguém, uma pessoa, uma empresa, uma consequência, um resultado, que você está, de repente, dentro do processo, tentando uma reparação ou uma alteração daquilo, e você quer demonstrar justamente que há uma relação entre aquela situação, aquele resultado, e a ação voluntária, negligente ou imprudente do agente no caso. O ministro relator destacou ainda que não é possível rever a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe por causa da súmula 7 do STJ, que não admite revisão de provas. O ministro Herman Benjamin ressaltou também que o Tribunal de Origem analisou todos os pontos apresentados nas provas encaminhadas pelo pescador, e por isso não há nenhuma omissão quanto ao processo para ser reparada. Não tem como você entrar novamente com a ação sobre as mesmas partes e o mesmo assunto. Você teria que entrar realmente contra o outro órgão, ou pessoa física ou jurídica, que realmente seja responsabilizado por algum documento, alguma prova que leve a essa conclusão.